A Operação Proclamação da República começou na sexta-feira 11 de novembro e terminou na quarta-feira 16. O Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná divulgou o resultado da operação, onde registrou 83 acidentes durante o feriado prolongado, com 92 feridos e 3 mortes, além da apreensão de 630 quilos de drogas e outros materiais. Ao todo, foram lavrados 1.166 autos de infração para condutores e veículos irregulares. Imagens de radar flagraram mais de 2.600 veículos em excesso de velocidade. A operação do feriado prolongado intensificou o policiamento em todas as rodovias estaduais, com o propósito de oferecer a segurança dos usuários e motoristas nas estradas. Houve aumento nas ações de fiscalização veicular, de excesso de velocidade e de embriaguez ao volante, reduzindo comportamentos que pudessem colocar usuários em risco.